As palavras de poder, nascimento, começo, fertilidade, gravidez, aumento de família ou rebanho. Uh, 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 uh Todos os meus galhos pra te receber Os meus frutos pra te alimentar E as minhas flores pra enfeitar você Vou a passarinho pelo céu Que a liberdade vai te dar algo maior que eu Vou a passarinho pelo céu Que a liberdade vai te dar algo maior que eu Estarei aqui a te esperar Todos os meus galhos pra te receber Os meus frutos pra te alimentar E as minhas flores pra enfeitar você Vou a passarinho pelo céu Que a liberdade vai te dar algo maior que eu Vou a passarinho pelo céu Que a liberdade vai te dar algo maior que eu Que a liberdade vai te dar algo maior que eu Vai que o mundo é teu Volta se preciso for quando quiser Vai que o mundo é teu Volta se preciso for quando quiser Vai que tudo é Deus Leva como amuleto a minha fé Ou, 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 ou E as minhas flores pra te alimentar Porque a liberdade vai te dar algo maior que eu Vou a passarinho pelo céu Que a liberdade vai te dar algo maior que eu É teu meio que eu